Música Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus Jesus, sejam bem-vindos a participarem conosco deste culto Convido, vamos fechar os nossos olhos Curvar as nossas frontes para darmos início ao culto com uma oração Senhor nosso Deus, nós clamamos agora pelo poder que há no sangue de Jesus Lembramos daquele sacrifício ali na cruz, o sangue derramado Que foi o preço pago para perdão dos nossos pecados Por isso Senhor, clamamos pelo sangue de Jesus Apaga toda a nossa transgressão e nos coloque Senhor além do véu Na tua presença, para que venhamos a glorificar o teu nome Clamamos assim, em nome de Jesus, amém Vamos doar um louvor ao Senhor Eu clamo, eu oro pelo sangue lá da cruz Eu clamo, eu oro pelo Espírito que reluz Quando eu olho para a cruz Sei que a vitória chegará Pois por mim morreu Jesus Que não me abandona nem me abandonará Eu clamo, eu oro pelo sangue lá da cruz Eu clamo, eu oro pelo Espírito que reluz Eu clamo, eu oro pelo sangue lá da cruz Eu clamo, eu oro pelo Espírito que reluz Glórias ao Senhor Vamos cantar mais um louvor ao nosso Senhor Eis que abro a porta Para dizer ao povo meu Entra e vencerá Com o vosso Deus Eu vos darei novos corpos Eu vos darei novos corpos Povo que tanto sofreu Serão glorificados Para ver o vosso Deus Será uma linda pressão Ela nunca afindará Nunca mais vamos sofrer Nunca mais vamos sofrer Nunca mais vamos chorar Mas ali conosco está E o veremos face a face E para sempre vamos adorar O Deus que é que tanto buscamos O Deus que é que tanto buscamos O Deus que é que tanto buscamos O vos unir Eu vos darei novos pontos Povo que tanto sofrer Serão glorificados Para ver o vosso Deus Serão uma linda pressão Ela nunca finalizará Nunca mais vamos sofrer Nunca mais vamos chorar Pois ali conosco está E o teremos paz e a paz E para sempre vamos adorar O Deus que aqui tanto buscamos E para sempre vamos adorar O Deus que aqui tanto buscamos Glórias ao Senhor Louvado seja o nosso Deus Vamos abrir as nossas Bíblias agora em Apocalipse Capítulo 3, verso 20 Que diz assim Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei em sua casa Com ele searei E ele comigo Que palavra maravilhosa, né? Nós temos o lema do ano Que é quem tem ouvidos para ouvir Ouça o que o Espírito diz As igrejas E aqui o Senhor bate a porta E quem ouvir a sua voz Ele, e abrir a porta Ele entrará na sua casa Então, irmãos, estamos vivendo um período decisivo Se nós formos olharmos lá em Mateus 24 Quando o Senhor dá todas aquelas profecias Referentes ao princípio das dores Tudo que aconteceria Guerra, rumores de guerras Pestes, terremotos Tudo isso nós temos visto E temos passado Esse princípio das dores Mas sabemos que isso são sinais Isso vem para mostrar que o Senhor está às portas Porque em Mateus 24 O Senhor diz isso Quando virdes todas essas coisas acontecendo Sabeis que Ele está às portas E aqui na carta à igreja de Laodiceia Que se refere à última etapa da igreja O Senhor diz que está às portas Eis que eu estou às portas E bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei em sua casa E participarei da sua mesa Se arei com Ele Participarei da sua vida Do seu dia a dia Da sua necessidade Ver aquilo que Ele está necessitando Está se alimentando Estarei em sua casa Dentro da sua casa Participando da sua vida Das suas coisas O Senhor nessa hora Está batendo a porta Está chamando Quem ouvir Quem der ouvido Nessa hora Aquilo que o Espírito Santo Aquilo que o Senhor está falando E abrir a porta da sua casa Abrir o seu coração para o Senhor O Senhor entrará E é um momento decisivo E o Senhor quer entrar Porque aqui o Senhor fala em duas coisas O bater na porta E o chamar Então são sinais de barulho Da batida Que nós estamos vendo aí nos rumores E também a voz do Senhor É um momento que a voz do Senhor seria ouvida O Espírito Santo do Senhor está falando Quem tem ouvidos para ouvir Ouça o que o Espírito diz As igrejas Então o Senhor está falando nessa hora Então a voz do Senhor Está ecoando no nosso tempo Quem abrir o seu coração Para o Senhor O Senhor entrará na sua vida E participará De todas as suas coisas E verá todas as suas necessidades Está ali para ouvir a sua necessidade Também a sua gratidão A sua oração E só o fato de abrir a porta É o necessário Para que a bênção do Senhor Entre na sua vida Na sua família E em tudo que envolve a sua vida Cearei com ele E ele comigo É uma garantia O Senhor dizendo Abriu a porta Deixou eu sentar em sua mesa Junto na sua mesa Participar das suas coisas Ceará comigo Falando das bodas que haverá na eternidade A festa celestial do encontro do Senhor Com a sua igreja Então irmãos Não é hora De deixar o Senhor Fora da porta Ele está batendo Ele está chamando A voz dele Nós conseguimos ouvir Através dos sinais Das batidas Através daquilo que o Espírito Santo Está falando no meio da igreja E é só abrir a porta Abrir o coração E o Senhor entrará E lhe abençoará Nesta vida E lhe dará A vida eterna Amém? Vamos glorificar o Senhor Com o hino Vamos louvar ao Senhor Sonhei com Jesus Esta noite Um conselho Ele me dê Não sigas por outro caminho Que a porta do céu sou eu Não sigas por outro caminho Que a porta do céu sou eu Eu implorei a Jesus Senhor tem de mim compaixão Eu vivo vagando no mundo Sem paz Sem paz Sem consolação Eu vivo vagando no mundo Sem paz Sem consolação Sonhei com Jesus Esta noite Um conselho Ele me dê Não sigas por outro caminho Que a porta do céu sou eu Não sigas por outro caminho Que a porta do céu sou eu Uma voz me falou baixinho No fundo do coração Ó pecador vem depressa Cristo te dá salvação Ó pecador vem depressa Cristo te dá salvação Sonhei com Jesus Esta noite Um conselho Ele me dê Não sigas por outro caminho Que a porta do céu sou eu Não sigas por outro caminho Que a porta do céu sou eu Glórias ao Senhor Jesus Louvado é o Senhor Que na sua misericórdia Tem batido na nossa porta Ainda nos referimos que a ceia É a última refeição da noite Ela é após a janta É a última refeição da noite E o Senhor diz Cearei com ele É a última hora É perto da meia-noite O tempo profético de Deus Hora de abrir a porta Louvado seja o Senhor Seu nosso Deus nós te adoramos E te bendizemos Pela tua presença no nosso meio Te adoramos pela tua misericórdia Senhor de vir até nós E bater a porta Senhor E falar conosco Nós te glorificamos Senhor Pela tua bondade Pelo teu grande amor E também agora Aclamamos Senhor Para que em cada família Cada vida Que está ouvindo A tua palavra Neste momento Senhor Que o teu Espírito Santo Fale ao seu coração Que o Senhor Abençoe a sua vida Com esta palavra Dê o entendimento Senhor Do teu projeto De salvação Para a sua vida Abençoa Senhor Pedimos ainda Que a graça Do nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus Nosso Pai E a comunhão Do Espírito Santo Seja sempre Com o teu povo É o clamor Que fazemos Em nome De Jesus Amém Tem aí ainda Um QR Code Para quem está No exterior Queira Se comunicar Conosco Aproxime o seu celular Desse QR Code Com a sua câmera E entre em contato Conosco Tem esse outro QR Code Aí para Quem quiser Seja no Brasil No exterior Quiser contar A sua experiência Com o Senhor Com o Senhor Aproxime Seu celular A câmera Do seu celular Para esse QR Code E passe A sua experiência Para nós Queremos Ouvi-lo E ainda Por último O 0800 Esse telefone Gratuito E quem necessitar De uma assistência De uma oração Ou tiver alguma dúvida Sobre o projeto Do Senhor Ligue para esse número Entre em contato Conosco Um pastor Lhe atenderá Falará com a sua vida Orará contigo E o Senhor Lhe abençoar Amém A paz Do Senhor A todos Que o Senhor Lhes abençoe Lhe abençoe Lhe abençoe